Fala pessoal! E aí? Estamos ao vivo, vamos esperar as pessoas chegarem, vamos ver quem vai chegar. Alô, alô! Aí, já tem gente chegando, e aí, beleza? Silene, tudo bem? Seja bem-vindo. Bruninha Bonfim, que saudade. Fran, Thaís, Pastora Rebeca, meu Deus do céu! Pastora Rebeca, lá da Igreja Evangélica Comunidade Global, seja muito bem-vinda, viu, Pastora? Eu e você temos algo em comum, ambos amamos o seu marido. De maneiras muito diferentes, confesso, mas o amamos. E aí, Murilo, Alisson, Thaís, ó, a galera chegando. Bruna, você faz falta aqui, Bruna. Vem pra cá, sai daí. E aí, gente? Gislaine, coordenadora Marcela, Felipe Breller, da Escola do Discípulo. E aí, Felipe? Coraçãozinho pra você também. Vou voar, Renatinha? Essa Renata, ela vai voar, gente, vocês vão ver. Ó o Alisson. Oi, Lelete, tudo bem? Gostei muito do seu story, falando da gente. Poxa, que amor que a gente sente por você. Oi, minha irmã linda, Aline, lá de São Paulo. Aline, vem pra cá logo. O que você tá fazendo aí ainda? Sai, Aliquete! Ah, já vou começar o pessoal a brigar. Chega aí, amor, a Carol tá chegando aqui. Renan, meu pastor é lindo. Cara, com ovelhas lindas como você... Chega aí, amor. Pode chegar. Com ovelhas lindas como você, cara, a gente fica até constrangido. Olha aí que beleza. Oi! Que legal. E aí, Mariana Zorzo... Não, Mariana Nazareno. Seja bem-vinda. Felipe Breeder, o maior tolano do mundo. Que isso, mano. Você já me passou faz horas. Você também é linda, Renatinha. Oi, Mila. Galera, vão chegando. Olha lá, a Renatinha falando. Minha mãe disse que está com saudade de vocês. E a gente também tá com muita saudade dela. Você tem que falar pra ela que toda vez que a gente conversa com você, a gente pergunta como é que ela tá. Tá bom? Que a gente ama muito ela. Oi, Bia. A Bia é linda, né, gente? A Bia. A gente tava com muita saudade de você, Bia. Que bom que você voltou. Fala, Joe. Tá sim, entrou a coordenadora. Tá sim. É o Joe, mais novo líder de cela da Rede Uni. Que legal. A galera vai entrando aí, vai se acomodando. A gente tá com 92 pessoas. Uau! 90 pessoas participando dessa live. 93 agora. Odon, cara, eu tava colocando aquela camisa que você me deu da Rede Uni, mas não ficou legal no vídeo e eu tive que trocar. Mas ó, aqui é... Eu falo... Pastor William Salgado. Meu Deus do céu. Pastor, faz uma live sua que eu assisto. Nosso pastor discipulador. Oi! Tudo bem? Oi, Caio. Franzinha também. Saudade, Fran. Alisson Assato, coisa linda. Amo vocês. Que é? Ah, Tacinha. Vocês sempre estão em casa. No nosso coração, vocês sempre estão em casa. Oi, Mércia. Tudo bem? Gabriel. Estamos muito felizes aí, gente, de estar com vocês nesse tempo aqui. E já passou três minutinhos. A gente queria conversar com vocês sobre algumas coisas que têm estado no nosso coração e que são muito importantes pra esse tempo tão diferente que a gente tá vivendo. Antes disso, deixa eu perguntar. O áudio tá ok? Vocês estão ouvindo bem? Eu vou falar de Francis Schaeffer hoje, se Deus quiser. Ele tá aqui, ó. Tá todo mundo ouvindo bem, né? O áudio tá aí, legal? Paulinha. Ô, Paulinha. Largar a Clara aí um dia, que ela voltou da escola falando que quer tomar banho de piscina na sua casa. Legal, valeu, Rafa. E já deu ok do áudio. Então, tá bom. Queridos, nós queremos... Eu cocei aqui o nariz, mas não é nada não, tá, gente? Já tem que avisar. Lá no culto de sábado eu tava ajudando a enrolar um tapete e tava cheio de poeira. Ela tacou minha rinite. Eu falei, eu vou embora antes que o pessoal ache que eu tô doente. Mas, nós queremos, em primeiro lugar, orar com você. Em primeiro lugar. Porque o que nós estamos vivendo é algo, assim, totalmente diferente. E nós temos percebido, assim, um sentimento de medo, sabe? Um sentimento de peso no coração das pessoas. E nós queremos alinhar o nosso coração, a vontade de Deus e aquilo que Deus sente ao nosso respeito. Daqui a pouco vocês vão ouvir a Ana chorando aqui do lado, tá bom, gente? Não se incomodem, não. Mas a gente quer... A gente quer orar com você. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom conosco. Porque, conforme o Salmo 9 diz, nós podemos contar as tuas maravilhas. Amém. Muito mais, ó Deus, do que prestar atenção no que tá acontecendo do lado de fora do nosso coração. Nós podemos olhar pra dentro e perceber que dentro do nosso coração existe paz. Porque o rei, o príncipe da paz habita em nós. Então, nós queremos te agradecer, ó Deus. Te entregar essa live. Te entregar a vida de cada pessoa que está nos acompanhando. Que eles sejam abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Coisa linda, gente. Olha aí. 120 pessoas na live. Sejam muito bem-vindos. A gente colocou Rede Uni e Livres porque é o pessoal que a gente pastoreia mais de perto. Mas... Pode chegar um pouquinho mais, amor. Mas essa live é pra todas as nossas ovelhas da nossa igreja. Aqueles que quiserem participar aí. Então, fiquem à vontade. Em primeiro lugar, eu quero dar alguns avisos, tá? Sobre como que a nossa igreja vai funcionar nesse tempo de quarentena, né? Bom, em primeiro lugar, as nossas atividades presenciais estão suspensas por tempo indeterminado. Lógico que nós acreditamos e temos a fé que Deus vai livrar a nossa nação de um mal pior. E que em nome de Jesus tudo isso vai passar rápido. E logo nós já estaremos juntos, abraçados, assim, né? Maravilhosamente. Mas, por enquanto, nós vamos transferir tudo aquilo que é presencial pro online. Vamos desligar a televisão porque minha cor tá mudando aqui. É porque a televisão tá ligada pra mim. Nós vamos voltar tudo pro online, tá? Então, se você entrar agora lá no site da nossa igreja, umb.org.br, você vai ver que tem lá a nossa televisão 24 horas online. Lá você vai ouvir palavras, louvor. É, acho que umas 5 ou 6 vezes por dia vai ter um pastor da nossa equipe fazendo um devocional ali pra você poder acompanhar. Então, tudo vai acontecer por lá. O culto de sábado também. O culto de sábado não vai ter essa semana presencial, mas nós já gravamos uma parte, né? E ele vai, às 19 horas do sábado, você tem compromisso marcado conosco. E a gente vai tá lá online assistindo o culto de sábado, ok? E, enquanto isso, você pode também clicar lá e deixar salvo. Já cria uma aba no teu navegador de umb.org.br, que é a nossa igreja. E ali vai tá tendo muita coisa. Muitos devocionais, louvores, ministrações, palavras. E é sobre isso que eu queria falar. E como é que vão funcionar os PGMs? Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, pode colocar aqui que a gente responde, tá? Só um oi aí pra galera que entrou agora. Tem muita gente entrando. Inclusive, minha amiga lá do Rio, Fernanda. Beijo, Nanda. Te amo muito. Fernanda. BFF. Fernanda é a irmã da Carol. Fernanda e a Priscila e a Ana Paula são queridas demais. A Silvia também, que legal, gente. Meu Deus, o Danilo tá assistindo. Meu Deus, o Pastor Danilo. Bassura e carabarabarai. Beijo, Lari. Beijo, Pastor Danilo. Vocês são demais. Amamos vocês. Que saudade. Eu só tremei aqui, cara. Eu falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu. Era o Danilo. Mas, glória a Deus. Gente, é exatamente, praticamente um culto de sábado essa live. Tem de tudo. E, assim, gente, eu quero trazer uma palavra de consola ao coração de vocês. E de conforto. Essa semana, essa semana não. Hoje, pela manhã, esse foi o texto que Deus me deu. Quero compartilhar com vocês. Salmo 9. Salmo 9. Diz assim. Senhor, eu te louvarei... Isso por aqui. Eu te louvarei de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Deus tem feito maravilhas. Se você quiser dar um print nessa tela e escrever, Deus tem feito maravilhas. Faça isso como um ato de fé e profético. Porque Deus tem feito maravilhas. É isso que reina no nosso coração. É essa realidade. Olha que lindo essa disposição do coração do salmista. De dizer, ó Altíssimo, eu me alegrarei e exultarei e cantarei louvores ao teu nome. Mesmo diante dos meus inimigos, eu exultarei. Nada irá roubar a minha adoração. Lá no versículo 9 diz... O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Os que conhecem teu nome confiam em ti. Porque tu, Senhor, não decepcionam os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Nós estamos diante de uma calamidade social. Diante de uma enfermidade que realmente tem causado muito estrago no mundo afora. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Se você confia no nome do Senhor, você não vai ser decepcionado. Não importa o que acontecer. Quem será infectado, quem não será infectado. Se vai chegar aqui com a mesma força que chegou na Europa. Queridos, em nome de Jesus isso não importa. Quem confia no nome do Senhor não será decepcionado. Meu coração está muito em paz com relação a isso. Nesses dias de quarentena, né? A gente tem... A Ana está ministrada aqui. Exatamente. Nesses dias de quarentena eu tenho percebido algumas pessoas muito abaladas. Eu percebo isso pelas notícias que chegam no meu WhatsApp. Gente que manda notícia o tempo todo. E é cada uma pior que a outra. quando todas são verdadeiras. O que é muito raro de acontecer. Muitas fake news. A mozinha acha que será que vai pegar? Muitas são fake news. E aí chega notícia o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E eu quero dizer uma coisa pra você. A crise revela a sua substância. Se você é uma pessoa de fé, que caminha em fé, a crise que você passa, ela vai revelar essa pessoa de fé e ela vai transmitir essa fé às outras pessoas. Mas se você é uma pessoa que caminha com medo, que tem dificuldade de crer, se você é uma pessoa que tem dificuldade de crer em Deus quando você não consegue enxergar as coisas acontecendo favoravelmente, então quando vier a crise, a crise vai expor o seu medo e você vai contagiar outras pessoas com o seu medo. Então, querido, se você é uma pessoa de esperança... E olha, eu tenho caminhado com gente, gente que está aqui nessa live, gente que está assistindo aqui, gente que tem vivido vida de milagre. E quando eu falo vida de milagre, não é uma vida abastada somente, uma vida de milagres e sinais somente. É uma vida de muita luta, mas as pessoas têm tido vitória. Essas pessoas que têm segurado casamento nas unhas e nos dentes e na oração e no joelho, essas pessoas que têm caminhado com Deus, quando a crise vem, a crise revela a substância delas. E elas não vão ter problema com o coronavírus, porque elas já têm caminhado com o Senhor. Agora, quem não tem caminhado com o Senhor, quem tem feito da dúvida e do medo o seu companheiro no travesseiro para dormir à noite, quem tem esperado as notícias na televisão para saber como é que vai o mundo, essas pessoas vão ter explicitadas aquela substância que elas têm. Infelizmente, não só serão acometidas pelo medo, como também vão passar isso para outras pessoas. Então, queridos, eu queria dar algumas dicas, falar com vocês sobre algumas coisas que têm vindo ao meu coração nesse tempo. E eu acho que eu já vou começar por essa. Queridos, meus amados, meus irmãos, meus amigos, nós estamos agora numa live com 131 pessoas falando sobre essas coisas, está todo mundo conectado e glória a Deus por isso. Mas deixa eu te dar um conselho. Estabeleça um tempo e um horário, um momento do seu dia, para quando você vai ligar as notícias. A coisa mais fácil que tem, gente, é deixar a televisão ligada o tempo todo, num canal de notícias, e a cada cinco minutos entra uma pessoa falando de uma notícia pior do que a outra. E em nome de Jesus, nós estamos em quarentena, está todo mundo em casa, está todo mundo tomando todos os cuidados, não tem mais o que o sujeito em campo grande, tomando todos os cuidados, pode fazer. Então, de uma certa maneira, é muito importante a gente saber o que está acontecendo no mundo, mas de uma certa forma também, é muito preocupante, se a minha mente fica o tempo todo ligada, se teve mais uma morte nas Filipinas, e agora saiu um exame que um cientista canadense, que não sei o que, que não sei o que lá, e aí eu fico num loop infinito do medo. Então, eu estabeleci pra mim que eu vou ver as notícias, sim, vou permanecer conectado, mas eu vou fazer isso em primeiro lugar. Na hora do almoço, quando eu for almoçar, e a gente geralmente almoça em horários trocados aqui em casa, por conta do cuidado das meninas, mas eu vou assistir as notícias nesse horário. Aqui, filha, dá um oi aqui pro pessoal. Parabéns, você vai conseguir. Eu entro no horário do almoço, e aí eu assisto algumas notícias, e à noite, eu, não logo antes de dormir, mas no finalzinho da tarde, eu entro e assisto um pouquinho das notícias aí. Sabe por quê? Quem não tem TV, vai ter que cuidar com o celular, né? Mas, não deixa as notícias do WhatsApp, essas coisas roubarem a alegria do teu coração. Sabe por quê? Deus ainda está agindo nesses dias de quarentena. Quem está parado em casa é você, meu irmão, mas Deus está em movimento. Deus está agindo. Deus está tocando pessoas, Deus está fazendo milagres. Não acho que Deus está parado em quarentena. Deus não está em quarentena. O Espírito Santo não está em isolamento. Então, se você começar a absorver essas coisas, e fixar a tua mente só nessas notícias ruins, o teu coração vai começar a produzir algo amargo. Então, o que eu acho que você tem que fazer, meu irmão, é, principalmente, não fica ligado em tanta notícia o tempo todo. Tá bom? Então, eu, nesse tempo aí, desde que começou esse negócio de coronavírus, eu acho que eu já dei uns 3, 4 blocos no WhatsApp de gente que só manda, não só fake news, mas só manda... Tipo assim, eu fico assim, na minha casa e falo assim, gente, eu já passei álcool em gel, eu já desinfetei toda a casa, eu estou aqui, estou sem sair, e ainda estou com medo. Não, vou fazer um curto aqui, eu vou adorar, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou provar a presença do Espírito Santo. Então, muito cuidado com isso. Nesse tempo de quarentena, de medo, não aumente, não potencialize o poder das más notícias. Tem uma música do Diante do Trono, que é antiga já, mas eu estava cantando ela hoje. E diz assim, não temerei mais notícias, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás. Te adoro, Senhor, dobro meu coração e me prostro. Te adoro, Senhor, no dia mau quero proclamar. Confio em teu amor que não mudará, nem mesmo a morte pode me separar. do teu cuidado e proteção. Mesmo quando eu não te vejo, sei que a tua mão me sustenta. Querido, o coronavírus não pode desfazer aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra de paz, receba essa palavra de consolo. Nós já passamos por situações difíceis, passaremos por outras na vida, mas o Senhor não saiu do controle. Amém? Glória a Deus. Aí, ô Tião, confio em teu amor. Rapaz, a gente tinha que trazer o Tião pra dentro dessa live pra ele cantar essa música pra nós. Me sustenta. Essa música é maravilhosa. Dá só a Ana dar um oi aqui pro pessoal. Oi, a Ana aqui, ó. Oi, filha. Botando o oito pra fora. Gente, a Ana tá demais. Fazer home office com essas aqui, gente, em casa, com a Clarinha em casa, é um desafio. Ainda vou fazer um post sobre como fazer home office com os filhos em casa. Que Deus tá dando umas estratégias pra gente. Alá, o Gustavo, a Sato. Vem, Tião. Vem, né? VN, saudade. Olha aí. A Ana é linda do tio. Rapaz, coisa linda demais. E aí, vocês podem fazer perguntas também, tá bom, gente? Sobre aquilo que vocês querem ouvir. Mas eu, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar essa palavra de paz com vocês. Eu gostaria de falar também sobre os pequenos grupos da nossa igreja. Eles são muito importantes. Chega aqui, amor, que eu tô te cortando, coitado. Os pequenos grupos da nossa igreja devem continuar se reunindo, mas não presencialmente. Existe uma plataforma chamada Zoom. Eu vou falar mais sobre ela diretamente com os líderes. Que ela é uma plataforma gratuita pra fazer reunião de até 40 minutos. E eu queria muito que os nossos pequenos grupos da Rede Livres, da Rede Uni, mantivessem os seus encontros através dessa plataforma. porque a vida da igreja não está reduzida àquelas quatro paredes. Inclusive, eu até falei pro pastor Gil, pastor, vamos falar pra Secretaria da Saúde que nós vamos ceder o nosso tempo e as nossas dependências pra ser um centro de triagem, pra levar doentes pra lá, pra que eles possam fazer os seus exames e de uma forma poder ajudar. Esse é o momento que nós podemos mostrar a nossa esperança. Esse é o momento que o mundo está esperando ver um sorriso no seu rosto. Não esconda o seu sorriso. Não esconda a razão da sua esperança. Essa é a hora onde nós nos manifestamos. Paulo diz lá em Romanos que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Amém. E nós devemos fazer isso em nome de Jesus. Amém. O Guilherme Borges está perguntando se o corona é algum sinal do fim dos tempos. Eu imagino que... Eu sei algumas pessoas que fazem esse tipo de leitura, né? Meu Deus, o mundo está acabando. Olha, isso é bastante relativo. Porque pras pessoas que morreram pelo coronavírus realmente foi o fim do mundo. Mas os cristãos viram isso de maneira diferente ao longo da história. De qualquer forma, se o mundo vai acabar daqui a 30 anos pelo apocalipse, a igreja vai passar pela grande tribulação ou não, essas dúvidas de escatologia elas não incomodam o meu coronavírus neste dia como ele fosse o último. Se o coronavírus é sinal do fim dos tempos ou não é, eu vou ver para Deus do mesmo jeito. Tem gente que fica esperando o sinal apocalíptico para falar assim, não, agora o mundo vai acabar, então tem que ficar certo com Deus. Não, nosso cara... Aí voltou, acho que deu uma quebrinha aí no vídeo. Mas, aí, voltou. Eu estive no Nepal, eu fui para lá... Volta no apocalipse onde travou. Ah, tá, travou no apocalipse ainda. Mas, eu acho que é isso, eu acho que nós já estamos vivendo nos últimos dias, porque pode não ser os últimos dias do planeta Terra, mas são os últimos dias. São os últimos dias da minha vida, eu tenho que vivê-las para a glória do Senhor, não é? Vivê-los para a glória do Senhor. E quando eu fui para o Nepal, eu fui para o Nepal logo depois do primeiro terremoto em 2015. E fiquei lá por quase um mês junto com o Felipe Bittencourt, que foi um herói nesse tempo. Cara, quando você vê o Felipe Bittencourt, não é porque ele é meu cunhado, não, é porque ele liderou a equipe em um dos momentos mais sombrios da história. E eu falei para ele, cara, você não vai voltar para o Brasil? Ele falou, não, é para esse tempo que Deus nos chamou. E isso me inspirou. Eu fui para lá e nós encaramos terremotos todos os dias. E eu peguei o segundo pior terremoto da história do país. Eu fui para lá pronto para morrer. Eu já era casado, eu orei com a Carol, conversamos, eu falei, ó, eu vou e se o Senhor me levar, glória a Deus, eu estou no ministério e é para a glória dele. Então, eu não estou falando isso porque o coronavírus não chegou em Campo Grande, porque se você estivesse na Itália, você teria um discurso diferente, meu irmão, em nome de Jesus, eu li vários testemunhos de crentes de Wuhan, lá do epicentro do coronavírus, que conservaram a sua paz, a sua fé, a sua esperança no Senhor. Alguns faleceram, outros não, mas eles não perderam a fé. Então, é eles que me inspiram. Então, graças a Deus, no meu coração existe paz. Eu posso olhar para o mundo aí fora e eu posso ver o mar agitado lá no Globo News, porque o mar está agitado no Globo News. No WhatsApp, o mar está agitado. nas conversas aí com os familiares, o mar está agitado, mas no meu coração está um lago. No coração está um lago, porque o Senhor está comigo e é Ele que guarda a minha história. Então, eu queria muito falar isso para você, gente. Eu queria muito. é muito importante a gente deixar que essa crise revele essa substância dessa esperança que está em nós. Lá no livro de Esther, nós lemos que em um determinado momento ela é confrontada pelo seu tio, Mordecai, e ela fala assim, puxa vida, mas eu acho que se eu intervir nessa história, se eu tentar falar com o rei, eu talvez, eu também possa morrer. Eu não tenho todo esse poder. E aí Ele fala assim, olha, é por causa de um tempo como esse que o Senhor te levantou. E sem dúvida nenhuma, é por causa de um tempo como esse que o Senhor te levantou. Seja luz, seja esperança, faça aquilo que você puder. se você pode fazer compras para um idoso, para uma pessoa do grupo de risco, faça. Se você pode, logicamente, respeitando todas as outras orientações médicas que nós temos recebido, se você pode ajudar alguém, faça. Este é o momento. Até postei hoje, né, eu fui doar sangue hoje. Fui doar sangue porque a minha vida foi salva por um doador de sangue, que é Jesus. E eu sei que nesse período o banco de sangue sofreu aí uma diminuição muito grande do seu banco de sangue por causa do isolamento. Então, eu fui lá, doei sangue e eu quero dizer para você que é da Rede Único, você que é do Livres também, se você está em boa saúde, se você não é do grupo de risco, se você está sem nenhum sintoma, se você está se cuidando e você quer se inspirar, eu quero, eu vou dar essa dica para você. Liga no Emossul, marca um horário para você ir lá doar seu sangue porque muitas outras pessoas estão precisando, a gente está em época de dengue, dengue hemorrágico, muitas vezes as pessoas precisam de sangue e aí pode faltar. Não é só o coronavírus que está aí, não é verdade? Uma pessoa pode sofrer um acidente, estar em uma cirurgia e precisar de sangue, a gente precisa de doação de sangue. Então, vamos fazer isso, faça isso, você pode combinar com alguém se você nunca doou, você não sabe como você vai, se comportar, algumas pessoas passam mal, vá com alguém também respeitando dois metros de distância, sem abraçar, sem encostar, mas não deixe esse tempo passar batido. O nosso Deus não está parado, Deus não está em quarentena. Então, ore por criatividade para você poder ministrar as pessoas. Amém? Eu quero, eu já dei essa dica para você, não ficar com a televisão ligada nas notícias o tempo todo. agora eu quero te dar uma segunda orientação. A gente está conectado aqui, mas você precisa fazer a mesma coisa que você faz com as notícias, você precisa fazer com o seu telefone. Não é de hoje que a gente fala que estar online o tempo todo, conectado o tempo todo, causa doenças na nossa alma e na nossa mente. E agora, o que está acontecendo? as pessoas estão de quarentena e está todo mundo mais online do que antes. Então, nós estamos afastando de nós o coronavírus, mas nós estamos nos aproximando de outras coisas muito ruins. E se você está em quarentena, em casa, está podendo fazer home office, faça isso também. Coloque alguns horários do seu dia onde você vai ver o WhatsApp, alguns horários onde você vai responder o WhatsApp, onde você vai entrar no Instagram. Se não, você fica o tempo todo e o tempo todo exposto a essa realidade virtual, mexe com a nossa cabeça. Mexe com a nossa cabeça. Se você já assistiu Black Mirror, aquela série, você sabe como é que é. Então, cuide com o online. Nós temos, eu falo isso de coração, lá na nossa igreja, agora no nosso site, tem uma TV 24 horas, mas não fique 24 horas conectado. Não fique 24 horas no Instagram. Não fique 24 horas vendo lives. Eu nem vou fazer muitas lives por causa disso, porque eu não quero te induzir ao erro, para que a gente ache que a nossa vida agora só acontece aqui. E outra, agora, como todo mundo está se comunicando por Instagram, está todo mundo se comunicando aqui por essas vias sociais, tem muito lixo online. Tem muito lixo online. E aí, você pode cair numa dessa. tem muita propaganda para você comprar aquilo que você não precisa, e agora você está vendo isso mais do que antes. Para quem luta com pornografia, com pecados da mente, você vai estar muito mais propenso a cair nisso. Cuidado, não fique o tempo todo online. Não fique o tempo todo online. Amém? E aí, o que a gente faz então nesse tempo de quarentena? Primeira coisa, estabelece os horários onde você vai ver as notícias e não fuja disso. Não fique se alarmando. Se mais uma pessoa agora lá no Irã, porque agora estão usando caminhão para resgatar os corpos, porque morre um a cada dez minutos, meu irmão, eu não posso fazer nada pelo Irã. Eu vou orar pelo Irã e pronto. Mas eu não vou ficar alimentando a minha mente com isso. Faz isso. Segundo, não fica online o tempo todo vendo tudo de todo mundo. Usa esse tempo para você crescer em nome de Jesus. Agora eu quero dizer, o nosso canal da Escola do Discípulo tem quase setenta mil inscritos. Nós estamos chegando na marca dos cem em nome de Jesus. Se inscreve na Escola do Discípulo. Lá a gente tem curso de panorama de Antigo Testamento. Nós temos a série que nós estamos fazendo sobre cristianismo, a história do cristianismo como você nunca viu. Temos muito conteúdo bacana. Então vai lá lá e coisa boa. Eu quero te indicar outra coisa, um conselho muito importante. Ó, tá vendo? A gente vai ter, Cale, curso online da Escola do Discípulo. Vamos ter sim. Ó, estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma bíblia. A versão dela é NVT. Mas eu quero te dizer uma coisa, não leia bíblia no telefone. Leia a bíblia em papel, principalmente nesse tempo. Se você for ler a bíblia online, se você for ler a bíblia no seu telefone, você vai ser sugado de novo pra esse ambiente virtual que vai te drenar as forças. Então leia a bíblia em papel. Pega uma caneta e um caderno e anota suas devocionais e posta suas devocionais quando você quiser. né, filha? Né, filha? Ah, tá. Ah, beleza. Estou recebendo uma notícia aqui. Então, leia a bíblia em papel, tá bom? Leia a bíblia em papel. Não leia a bíblia online. Eu tenho a bíblia online, eu tenho algumas ferramentas que eu até posso compartilhar com vocês que me ajudam bastante no estudo, mas não leia a bíblia no telefone. Desliga o telefone. Vai pro papel. Tá bom, gente? Tudo ok aí? Algumas... Yuri numa mão uma bíblia e na outra o jornal. O Tiago, cara. Doutor Tiago, meu colega de mestrado. Tá certo. Numa mão o jornal, numa mão a bíblia. Essa é uma frase do teólogo suíço Karl Barth falando da importância que nós temos de conciliar aquilo que nós estamos ouvindo de Deus com aquilo que está acontecendo no mundo. É isso que a gente está fazendo aqui. Estamos falando de corona, estamos falando de desesperança, né? Legal. Zão! Manda oi pra mim. Zão! O João Gabriel, meu primo lá de São Paulo, cara. Saudade de você. Demais. Demais. Queridos, deixa eu falar algumas coisas pra vocês. Outras coisas que você pode fazer nesse tempo de quarentena é ler. Ler livros. Eu vou indicar alguns aqui pra vocês. um livro que você consegue muito fácil, compra na internet esse livro aqui, ó. Extraordinário. O Poder do Comum, do pastor Gustavo Bessa. Ele é um livrinho fininho, mas eu sou fanzaço, ele é um dos caras que mais me influencia na minha vida e eu sou fanzaço dele. E esse livro, ele fala exatamente desse tipo de momento que a gente está vivendo agora, sobre coisas comuns, sobre rotina, sobre ficar em casa, sobre ouvir a Deus em momentos comuns, tá? Quando você vai ser ungido apóstolo? Bom, espero que nunca. Tem um outro livro aqui, muito legal, super ocupado, do Kevin DeYoung, é da editora Fiel. Esse livro aqui você lê em uma sentada, principalmente em tempo de quarentena, você lê ele em meia sentada. Ele é um livro, o subtítulo dele é um livro misericordiosamente pequeno, sobre um problema realmente grande. Então, reflita sobre a sua rotina agora nesse tempo que você vai estar parado. Lê esse livro aqui, vocês vão gostar muito. Ele é um teólogo reformado, um cara muito bom e escreve de uma maneira muito simples, todo mundo pode entender. Não podia ficar de fora, se você quer algo mais substancial, leia Francis Schaeffer, A Verdadeira Espiritualidade. Qualquer livro do Francis Schaeffer que você quiser ler, tá bom. Se um dia você achar a lista de mercado do Francis Schaeffer, você compra para ler porque é boa. E esse livro marca uma mudança na vida dele, uma mudança de coração, de visão de ministério e é muito legal. E tem esse livro aqui também, nós vamos ter curso novamente sobre ele na Escola do Discípulo, A Celebração da Disciplina do Richard Foster. Tem tudo a ver com esse tempo que a gente está passando. Ele vai falar de solitude, vai falar de meditações, de oração, estudo bíblico. Então, com certeza, vocês vão gostar muito desse livro aqui se vocês comprarem. E eu quero falar de uma ferramenta. Presta atenção. Como resistir a ver as notícias? É difícil, mas você tem que resistir.